Eu acho o seguinte, o primeiro ponto que parece uma reflexão é o fato do Luís Castro, mais de uma vez, ter criticado a maneira como as coisas acontecem aqui no Brasil, com as demissões de treinadores. É uma crítica pertinente, evidentemente. As demissões muitas vezes são precipitadas, muitas vezes acontecem antes que o processo de montagem da minha equipe seja concluído. Só que o Botafogo não demitiu o Luís Castro, apesar de um mau começo ano passado, um bom segundo turno, mas muito fraco em casa, no time era bom fora, fraco em casa. O PIF, no início de temporada, nem se classificou no Campeonato Carioca. Tudo bem que não era o mais importante, mas o Campeonato Carioca apontava um brasileirão muito ruim do Botafogo. O Botafogo no cara, cara, como é que vai ser um brasileiro? E o time todo foi montado, junto com ele, por ele também. Os jogadores foram sendo contratados durante a sua gestão. O Botafogo, gente, ano passado, esperou o Luís Castro terminar o seu compromisso na Oriente Média para assumir o time. Que fosse um técnico definitivo no estadual, começou um brasileiro sem ele. Então o Botafogo deu ao Luís Castro todas as condições. O João Tex, nesse aspecto, ele foi muito, digamos assim, fiel ao técnico português. Esperou, trouxe os jogadores, não demitiu a torcida. Ele queria sair da dele, lembra do empate com o Magalhães? Ainda saiu da Sul-Americana. Foi ter protesto no aeroporto, lá tinha uns caras reclamando, teve invasão já de CT, lá o pessoal da fisioterapia, o torcedor vinha invadindo para bater jogador, ameaçar jogador. Tudo isso aconteceu já no Botafogo Sato, já com o Scarfe. Aí quando tudo começa a funcionar, ele discursa, vira e mexe, eu concordo com ele, não, de fato. Aí pinta uma proposta, ele vai embora? Espera aí. Então qual é, afinal? Então é uma ideia de uma dupla, amigo. Então você não deve reclamar das demissões, porque você também quer tirar, no caso, quer fazer valer o seu direito de romper o contrato. Então se ele pode romper o contrato, os grupos também podem, fica tudo zero a zero, não vamos falar sobre isso. Acho que essa é uma pequena contradição. Se ele de fato foi embora, se ele de fato foi embora. Agora é muita grana e talvez a atração que o cara tem por dirigir esses jogadores midiáticos que estão indo para o futebol saudita, né? O que ninguém se preocupa é o seguinte, todo mundo indo lá ganhar dinheiro para servir de ferramenta política de um ditador do país, que muitas vezes violam direitos humanos, direitos das mulheres, opositores são massacrados. Um país cujo grande líder é apontado por entidades sérias internacionais como um dos responsáveis pela morte de um jornalista saudita na Embaixada da Areva Saudita na Turquia. Tudo isso aconteceu. Ninguém está ligando. Ninguém liga. Porque esse pacote saudita, isso é uma operação de Estado. Não são clubes contratando jogadores. É o Estado dizendo, nós vamos usar o futebol para ajudar a mudar a imagem do país, que é alguma coisa que o Mohamed Salman vem passando já há um bom tempo. Então vamos fazer, vamos contratar grandes jogadores. Dinheiro não é problema. Então contratem. E vão contratando. Isso é um ponto que é bem interessante, que interessa ser mais... Você nem pagar imposto, né, Mauro? Ainda tem isso. Você nem pagar imposto. É tudo muito fácil. Então, assim, tirando o Modric, nenhuma grande estrela que eu tenha tomado conhecimento pode ter tido mais um outro. Eu disse, não. O Modric, eu não vou com o Real Madrid. Não sei se por isso também. Talvez o cara não quer morar lá na Areva Saudita. Mas não foi. O fato é que ele não foi. Os outros foram. O Ibarri falou essa semana. Eu estou indo pelo dinheiro. Uma novidade não corre porque estou indo pelo dinheiro. Se bem que tem uma causa nobre. Ele, lá no Senegal, tem várias ações sociais, hospital e tal. Ele faz muita coisa pelo povo. Maneiro, bacana. Acho que é uma situação bem especial. Mas é isso. Então, todos esses astros do futebol, técnicos, jogadores e tal, estão vindo atrás do dinheiro. Poucos eles chamam de final texto, né? E todos eles serão, no final, instrumentos como o Neymar é do Catar. Messi foi. O Epapê é também. O Paris Saint-Germain é um time para fazer o quê? É uma ferramenta japonesa do Catar. E o futebol saudita agora segue no mesmo caminho. E ninguém está ligando para isso. Mas acho um pouco contraditório, se ele for. Por conta da sua postura. Dizendo, ah, não, demite e tal. Pois é. Agora vai embora. Podia ficar, né? Porque, como disse o Irã, que não ganhe tanto, se der uma chorada, escuta o João Tector, pega aquele cartão Black Platinum dele lá e fala, toma aí, não tem problema não. Resolvemos esse problema. Dá um aumento. Ou uma premiação. Né? Olha, se for o que é brasileiro, eu te dou um prêmio X. Enfim, existem soluções. E acho também, estou com o Irã nessa. Acho que tem que ir para cima e segurar o cara. O engenheiro na mesa, cara. Segura o homem. Porque se sair, vai complicar para caramba, gente. E... Então... Obrigado.